Olá galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês o Nokia C206, um aparelho dual chip, com suporte para dois chips, display de 2.6 polegadas, tela resistiva de 2.6 polegadas, com teclado numérico, certo? Vem com câmera de 2 megapixels, Bluetooth, cartão de memória de 2 GB, já vem incluído já no aparelho, entrada micro USB e a entrada padrão de fone de ouvido. Entrando aqui, já vai encontrar o aparelho, um celular grande, certo? Confortável, cabe na mão certinho, certo? Ele tem um design bonito, moderno, vou mostrar o que vem na caixa. Ele vem com esse fone de ouvido da Nokia, com microfone, não vem com espuma, e com esse carregador com entrada padrão da Nokia, certo? Vio longo, certo? E com a bateria. Ele não vem com o cabo USB, esse foi um erro da Nokia, mas ele tem a entrada micro USB, tá? E vem com essa bateria, vou retirar aqui para vocês estarem vendo. E vem com esses dois manuais, explicando certinho sobre o aparelho, certo? Explicando certinho tudo. Vou retirar aqui. A primeira entrada de chip é essa daqui, dentro do aparelho, e essa outra externa, certo? Que é essa daqui. E vem com já com cartão de memória incluso, dentro do aparelho já. Tá colocando aqui para vocês verem. Vou falar das vantagens e desvantagens dele. Ele não vem, a desvantagem dele é que ele não vem com Wi-Fi, e nem vem com cabo USB, certo? Vai normal, dá para ficar com ele certinho, um dual chip com custo-benefício excelente. O alto-falante dele é bem alto também, isso é muito bom da Nokia, certo? Esse teclado numérico, assim, para quem está procurando o dual chip, eu recomendo ele, que ele é um aparelho ótimo. Aqui em cima tem a entrada de fone de ouvido, a micro USB e a do carregador. Aqui do lado tem o botão de volume menos e volume mais, e aqui a tecla de bloqueio e desbloqueio, certo? Ó, bloqueio e desbloqueio. Dá para entrar suave nas redes sociais dele, confortavelmente, dá para entrar nas redes sociais por ele, no MSN, no Ebud, no... E dá para baixar alguns aplicativos na loja da Nokia, que é a OVI, certo? E é isso aí, galera. Um rápido unboxing do Nokia C206. Eu recomendo, o design dele é bem bonito. Espero que tenham gostado, clique em gostei ali embaixo. E é isso aí, o próximo unboxing vai ser do Samsung Galaxy Y, tá? Até a próxima.